O meu pavê de amendoim É o meu pavê de amendoim Eu tô achando ótimo porque Essa é a melhor oportunidade Pra explicar essa história Porque exatamente foi com o Fábio Chaves Deixa eu só dar o contexto aí Eu vou te dar a palavra se arrebenta Contexto, comecei este canal aqui no YouTube Em 2016 Com um programa que se chamava Entrevista-se, em referência ao vício No portal Era mais ou menos isso aqui Só que eu formo uma cadeira diferente E era uma galera, eram quatro Eu e mais três, na verdade Só que era um sofá, cadeiras Não tinha essa questão do podcast Foi eu, a Céssia e a Ana Seregate Isso, eram sempre eu e mais três Era mais ou menos isso aqui Só que não chamava podcast Mas era um podcast, vamos dizer assim Só que chamava de entrevista E o Ivan foi lá, meses vegano apenas Um jovem mancebo E aí, eu não sei cara Que assunto que foi que ele entrou Que ele falou assim Não, eu sou vegano Mas não Não, eu lembro Você me perguntou Se depois de eu ter me tornado vegano Se eu já tinha comido Alguma coisa não vegana Alguma recaída talvez Aí você veio Aí ele falou que não Mas que no fim do ano Você ia comer um pedaço de pavê É isso É que na verdade Se eu não me engano Eu virei vegano Vou chutar aqui, tá Tipo novembro, outubro, sei lá E aí a entrevista Tinha acabado de passar o Natal Então eu tinha comido Foi no começo do ano, né É, foi no começo do ano Então assim Eu tinha passado o Natal Há muito pouco tempo Então você tinha comido no Natal Tinha comido no Natal Ah, mas você tinha um mês de vegano Tinha dois, três meses no máximo De vegano E aí você falou que todo fim de ano Você comeria um pedacinho Do pavê de amendoim da sua tia O que aconteceu da minha mãe? Da sua mãe Pra não fazer desfeita E aí a palavra Não, nem era pra não fazer desfeita não Era por vontade mesmo É, porque ele me perguntou Se eu tive alguma recaída Talvez eu não tenha entendido Mas eu falaria porque eu odeio mentira E eu acho que a gente Naquele momento Eu achei necessário Eu falar a verdade Porque a gente não precisa mentir As pessoas passam por dificuldades As pessoas passam por vontade A pessoa vira vegana Ela passa por algumas dificuldades Que a gente precisa aprender Como qualquer coisa na vida Superá-las, né E quando ele me perguntou isso Eu não pensei em esconder Em momento algum Que eu virei vegano Sei lá, outubro Setembro, outubro Sei lá E quando chegou no Natal Tem uma sobremesa Que a minha mãe faz Que é o pavê de amendoim E que a gente As crianças da família inteira A vida inteira Esperavam o ano inteiro Pelo pavê Pra comer aquele pavê de amendoim A gente pedia em janeiro A gente pedia em julho A gente pedia em toda a época do ano Pra ela fazer o pavê de amendoim E ela falava Não, o pavê de amendoim É coisa do Natal Então a gente passava o ano inteiro Sedentos Sedentos não quer ser Comentos Comentos Faminto Esperando o dia De comer o pavê de amendoim Era uma coisa da família Era uma coisa de memória afetiva A gente esperava Pra comer o pavê E aí Quando eu virei vegano Novamente setembro, outubro Quando chegou no Natal Eu já tava alguns meses vegano Minha mãe fez o pavê de amendoim Eu abri uma exceção E comi um pedaço Do pavê de amendoim Só um parênteses aqui Você já tinha passado aquele episódio De chorar pela vó Já 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 tinha consciência vegana Não, só pra saber Porque às vezes você tava ainda Naquela do egoísmo Mas nem era Em momento algum Pra ficar claro Eu acho que eu tava certo Claro que se eu era vegano Eu não podia comer Um pedacinho que fosse Do pavê de amendoim Eu tenho essa consciência Eu sabia da época, inclusive Eu acho que eu até falei Eu sei que isso não tá certo Só que aí eu caí na asneira De ser muito sincero E falar Que aí ele perguntou Mas comeria de novo? Aí eu falei Sim, todo ano Comerei Eu falei Eu lembro Não sei Tá no vídeo O Fábio se assustou O Fábio se assustou É sério? Ele deu uma assustada É sério que você tá falando isso? Porque eu achei que ele ia falar que não Eu não lembro exatamente Eu achei melhor ser sincero Com a verdade Que eu sentia Naquele momento Tem que lembrar, gente Que foi aquele momento Que eu tinha meses vegano Que muita gente assiste Essa entrevista Que está no YouTube ainda Se você assistir hoje São os primeiros vídeos do canal As pessoas têm a impressão De que eu falei isso ontem Só que não, gente Eu falei isso tem oito anos E aí pras pessoas A história parou aí Mas ela não parou aí Não parou aí O que que aconteceu? Inclusive mostra pra mim Eu trouxe, gente Minha mãe ficou tão feliz E aí o que que aconteceu? No primeiro Natal Seguinte Eu sentei com minha mãe Conversei com ela E falei Vamos criar a receita Desse pavê vegano? E ela falou Vamos Fizemos Tá postada no meu Instagram Inclusive Fizemos a nova versão do pavê Depois daquele dia Que eu falei que sim Comerei Todo fim de ano Eu nunca mais comi Aquele Mas o vegano você come É o vegano Todo ano É ainda coisa do Natal Da minha família E hoje Tanto a minha mãe Quanto o meu pai Se tornaram veganos também Com quase 80 anos Os dois se tornaram veganos Tem um ano e Dois, três meses Foi das búfas As búfalas brotas Que despertaram É mesmo? E aí eles se tornaram veganos Isso é uma questão que eu tenho Como é que eu Quero ser ativista Vegano Não consigo Contar minha paz Não são vegetarianos também Eu fico frustrado Na verdade É bastante frustrante É Eu entendo Eu vou te dizer Eu tenho a benção E maravilhosa De meus pais Terem tido essa Reviravolta E terem tido essa consciência Sim Da importância De não maltratar os animais E principalmente na alimentação Então pra resumir o pavê Pra resumir o pavê Isso atormenta você até hoje Eu tenho a receita Atormenta Porque assim Muita gente ama hoje Alguém fala Você ainda come aquele Tem meme Pessoas fazem Vários Eu quero ver depois Vou te mostrar É antiértil É anti-vegana Mas sim Tem gente que assiste hoje Acha que eu falei isso ontem Gente Eu não como mais o pavê Na minha mãe E a gente tem a receita agora Vegana E todo Natal eu mostro Eu fazendo com a minha mãe Que é uma coisa maravilhosa Inclusive Nós dois agora veganos Fazendo a receita Do pavê de amendoim vegana Esse é o fim da história